Olá pessoal, aqui é Sérgio Viola do Grammar Drops e hoje eu quero falar com vocês sobre pronomes demonstrativos. E vocês podem pensar, o que é que tem isso a ver com comida japonesa? Pronomes demonstrativos são, como o nome já diz, pronomes que apontam para as coisas, demonstram do que você está falando. E essa é uma pergunta de um querido seguidor aqui do canal. O nome dele está aparecendo aí na tela para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês como a gente usa o demonstrative pronoun em inglês. Eles são, na verdade, quatro. This, that, these and those. Eles servem para esses, essas, estes, estas, aqueles, aquelas, aquele, aquela e até aquilo. E ainda tem mais, serve para isso também, dependendo do caso. Por exemplo, se eu perguntar, what's this? Eu posso traduzir como, o que é isso, em vez de, o que é esse? Porque em português não faz sentido falar, o que é esse? What's this? This is a chopstick. What are these? These are chopsticks. E para que a gente usa chopsticks? A gente usa chopsticks para a gente poder integrar, por exemplo, salmon. What's this? This is salmon. This is salmon. You see? It's delicious. Veja como eu falei? It's delicious. Eu não falei, this is delicious, mas eu poderia ter falado também. This is delicious. Se eu quiser perguntar no singular, eu já mostrei para vocês aqui. O que é isso? Plural. What are these? Se for uma coisa mais longe de mim, não está na minha mão, eu posso perguntar, what's that? That's a glass. What are those? Those are glasses. E aí muita gente fica confusa, porque quando eu falo assim em português, essa é uma boa ideia, eu uso essa, mas em inglês eu não falo this, eu falo that. Por que eu digo, então, that's a good idea, não this is a good idea, porque a ideia está na cabeça do outro. Então, that's a good idea, não this is a good idea, como a gente fala geralmente em português. Dito isso, não tem mistério. Se eu quiser fazer negativa, eu posso falar, por exemplo, Se eu quiser fazer negativa no plural, a mesma coisa. These are not cups, these are glasses. E assim vai. 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 Eu espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço. Sérgio Viola em inglês pode ser mais fácil do que você imagina.